Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o açúcar gelado. A gente encontra esse produto nas lojas de confeitaria e é muito comum as pessoas não saberem para que utilizar ou para que ele serve e onde a gente encontra o açúcar gelado no nosso dia a dia. Sabe quando você vai numa padaria e você compra um sonho ou quando você compra um donut e você morde e aquele açúcarzinho dá uma sensação refrescante na boca? Esse é o açúcar gelado, tá? A principal característica e vantagem do açúcar gelado que faz com que padarias optem por ele ou então confeitarias optem por ele é que o açúcar gelado não é absorvido pela fritura não é absorvido por aquele produto, aquele sonho, aquele donut, seja o que for. O açúcar gelado não é absorvido. Se você passa o seu donut no açúcar refinado ou até mesmo no açúcar impalpável você vê que ele absorve, tá? Aquele açúcar ou aquele sonho ele absorve e aí depois de um tempo já não vê mais açúcar, né? Ele desapareceu. Então o açúcar gelado não é absorvido por isso que se opta por ele. Se você vai preparar, por exemplo, sonhos comercialmente ou donuts comercialmente é uma dica bem bacana você utilizar o açúcar gelado, certo? Além dele dar aquela sensação de refrescância na boca tão característico que a gente conhece tão bem. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer mais esse tópico pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Por favor, se você gostou, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi. E aí E aí Obrigado.